Quem vê o Ícaro assim, mais animado, nem imagina quanta coisa ele já teve que enfrentar. O motivo? O ganho de peso que só aumentou com o passar do tempo. No ano passado, chegou a 165 quilos. Fast food, salgadinho, tudo que era mais fácil, né? Tudo que é mais fácil, você abre e come. Sempre foi assim. Ele não se dava conta que precisava de ajuda, até que... Eu estava indo para o supermercado a dois quarteirões de casa, chegando no supermercado eu tive que parar, porque não estava conseguindo mais, bem ofegante, e não conseguia andar dois quarteirões a pé. A busca pelo corpo perfeito ou pela saúde tem sim levado muita gente a começar ou a intensificar a atividade física, e até mesmo mudar os hábitos alimentares. Só que tudo isso ainda não é suficiente. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais da metade da população brasileira está acima do peso. E o pior, o país segue no caminho para a obesidade. Tem uma transição nutricional. Então a população está saindo de uma desnutrição e já caminhando em relação à obesidade. Seria tanto o excesso de peso como a obesidade. E eles relacionaram esse excesso de peso pelos hábitos alimentares inadequados. Então a população está consumindo mais comidas práticas, que são mais calóricas e menos nutritivas. A pesquisa do Vigitel mostra ainda. O excesso de peso é mais prevalente nos homens. Duas em cada dez mulheres que vivem em capitais brasileiras estão obesas. E com isso, outras doenças também tiveram crescimento, como diabetes e hipertensão. Os principais são a hipercolesterolemia, que é o excesso de colesterol no sangue, e a hiperglicemia, que é o excesso de glicose, que seria o açúcar no sangue. Esses dois problemas podem acarretar problemas vasculares. O principal é o AVC, que é o acidente vascular cerebral, e também o infarto do miocárdio. A Suelen já perdeu peso com a mudança de hábito, mas confessa que ainda não alcançou o ideal. Eu procuro todo dia comer verdura, legumes, frutas. Não saudáveis é aquelas besteirinhas do fim de semana, né? Um sorvete, um chocolate, um lanche, que a gente sabe que não é saudável, mas que é difícil retirar totalmente da rotina. Fala pra gente, ensina aí como que é fazer esse cálculo dessa fórmula. Na verdade, a continha é realmente muito fácil. É apenas ter os dados de peso e altura. A fórmula é o peso dividido pela altura ao quadrado. Se esse índice, que é o índice de massa corporal, ele dá entre 18,5 a 24,99, é considerado o adequado, que seria o ideal. Acima de 25, já é considerado excesso de peso. E acima de 30, que é o preocupante, já é considerado obesidade. No caso do Ícaro, foi preciso a intervenção cirúrgica. Hoje, segue corretamente todas as orientações e está com 90 quilos. Leva uma vida mais feliz e faz um alerta. É bem mais fácil, hoje eu vejo, é bem mais fácil você ir controlando sua alimentação desde criança, atentar os pais também. Super autoestima, super confiante, tudo novo. Cada dia é um dia novo.